Olá estudantes do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a nossa aula de número 51 na matéria de ciências. Eu sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre a atmosfera terrestre, nossa parte 3, a última parte que nós vamos falar sobre essas definições das camadas atmosféricas, das propriedades do ar, falando nessa aula sobre a pressão atmosférica e os experimentos de Torricelli. Quem foi Torricelli, o que ele fez, qual a importância dele com relação à atmosfera, a gente vai discutir na nossa aula de hoje. Os objetivos específicos são identificar a importância da pressão atmosférica no nosso dia a dia e conhecer como foi evidenciada a pressão atmosférica pela primeira vez através do experimento de Torricelli. Ou seja, Torricelli foi o cientista que desvendou, desmascarou, descobriu a pressão atmosférica e conseguiu utilizar, então, ela em várias atividades do nosso cotidiano, vários experimentos do nosso dia a dia. Legal? Antes de começarmos, preciso que vocês tenham em mãos o caderno, o pedal de vocês, que vocês façam anotações de conceitos, de definições, de curiosidades. Essas anotações vocês irão utilizar futuramente quando vocês forem fazer uma avaliação, quando vocês forem fazer um exercício ou simplesmente quando vocês precisarem revisar, relembrar o conteúdo que nós trabalhamos na nossa aula de hoje. Pressão atmosférica e experimentos de Torricelli. Certo? Vamos começar, então, com a nossa aula de hoje. A pressão atmosférica. Quando enchemos o pneu de um carro ou de uma bicicleta, deixamos o ar dentro dos pneus sob pressão, assim como o ar contido em um balão de festa. Quanto mais nós enchemos uma bexiga, um balão de festa, maior vai ser a compressão dos gases lá dentro, maior vai ser a pressão deles. Mais elas vão empurrar a borracha que compõe o balão e maior vai ser o balão, consequentemente. Certo? Então, vou estar deixando o ar sob pressão lá dentro. O ar que forma a atmosfera também exerce pressão sobre a superfície da Terra, inclusive sobre os seres vivos. Com todas as pessoas, todos os seres vivos, todos os materiais, toda a casa, até mesmo o balão que nós enchemos, ele está sofrendo pressão da atmosfera. O ar que está ao nosso redor, ele está pressionando os nossos corpos, ele está à nossa volta, pressionando o nosso corpo, exercendo uma determinada pressão. As casas sofrem pressão atmosférica. O balão que nós enchemos também sofre pressão atmosférica. Para ele aumentar de tamanho, a pressão interna dele tem que ser maior do que a pressão atmosférica externa. Aí ele vai aumentar de tamanho, mas vai se manter porque a pressão atmosférica vai igualar essa pressão interna. Mais ou menos essa é a ideia. Então, para mim aumentar o tamanho de um balão com ar, eu vou colocar uma quantidade maior de ar, que vai exercer uma pressão maior do que a atmosfera está exercendo nesse balão. Ele aumentou de tamanho até se igualar à pressão novamente. Então, a pressão atmosférica vai agir sobre uma região maior daquele balão, porque ele aumentou de tamanho, e vai igualar a pressão externa com a pressão interna. Legal? A atmosfera exerce pressão sobre todos os objetos que ela envolve e sobre a superfície da Terra. Essa pressão é chamada de pressão atmosférica. A pressão atmosférica se deve ao peso da massa de ar sobre a superfície do planeta e sobre qualquer corpo em contato com o ar. Vamos pensar duas pessoas. Uma está no litoral, lá na praia, e outra está em São Paulo, ali. No nosso exemplo, 860 metros de altitude. A pressão atmosférica em qual dos dois casos será maior sobre essa criança? No litoral vai ter uma pressão atmosférica maior? Ou em São Paulo vai ter uma pressão atmosférica maior? Lembrando que em São Paulo fica a 860 metros de altitude. A coluna de ar maior sobre essa criança vai ser lá em Santos. Nós temos a camada atmosfera. Falamos lá que ela vai até 960 quilômetros de distância do solo. Ou seja, está certo que parece pequena essa distância, mas a coluna de ar sobre a cabeça de uma pessoa que está lá no litoral, ela vai ser maior do que a coluna de ar de uma pessoa que está em São Paulo. Uma altitude maior, a 860 metros de altitude. Vai ter uma quantidade, uma coluna de ar menor do que aqueles que estiverem no litoral que têm uma coluna de ar maior. Então a pressão atmosférica vai ser diferente dependendo da região do planeta onde nós estamos, dependendo da altitude que nós nos encontramos. Existem várias situações no nosso cotidiano nas quais notamos a presença da pressão atmosférica. Quando usamos um canudinho para tomar suco, por exemplo, parte do ar é retirado de dentro do canudo e com isso a pressão do ar no interior do canudo fica menor do que a pressão atmosférica sobre o suco. Assim, o suco é empurrado pela pressão atmosférica para dentro do canudo. Comentamos na aula passada sobre isso, mas agora com a imagem fica mais fácil talvez de interpretar isso. Vamos pensar que eu retirei o ar de dentro desse canudo. A pressão atmosférica que tinha ali dentro se tornou menor do que a pressão atmosférica da atmosfera ao redor. Se eu estivesse tampando, estivesse com um canudinho na minha mão aqui, eu tampasse uma das extremidades do canudinho e na outra eu retirasse o ar dele, o canudinho iria se amassar, porque eu tirei o ar ali de dentro, eu tirei aquela pressão que o ar estava exercendo para deixar as paredes do canudinho redondinhas, tirei essa pressão e a pressão da atmosfera se manteve, esmagando o canudinho, deixando ele amassado. Quando eu estou tomando um refrigerante, um suco, por exemplo, isso não vai acontecer. Eu deixei o canudinho dentro do líquido, tirei o ar, tirei aquela pressão da atmosfera ali de dentro e em vez da pressão atmosférica amassar o canudinho agora, ela vai estar agindo sobre o suco. A pressão atmosférica está agindo sobre todos os líquidos, inclusive sobre o mar, enfim. E ela está empurrando, entre aspas, o líquido. Como a pressão aqui dentro está diminuindo, o líquido que está sendo empurrado aqui vai subir pelo canudinho e vai até a boca da pessoa que estiver tomando esse líquido com o canudinho. Essa é a ideia da pressão atmosférica e do canudinho sendo utilizado. A pressão atmosférica atuando sobre o canudinho. Ela não atua diretamente no canudinho, mas ela atua no líquido e faz o líquido percorrer esse canudinho que está com a pressão atmosférica menor. O conhecimento da pressão atmosférica também nos ajuda a entender porque fazemos dois furos em uma lata de óleo. Por um dos furos o líquido sai da lata e pelo outro o ar entra. Sem o segundo furo, a pressão do ar dentro da lata irá diminuir até o ponto de segurar a saída do líquido. Nós temos uma lata de óleo, já faz um tempo que os óleos não são mais em latas, mas enfim, tem alguns óleos ainda que são vendidos em latas. Para você tirar o óleo de dentro da lata, você precisa fazer dois furos, um em cada ponta da lata. Porque do contrário, se fizer apenas um furinho, a pressão atmosférica dentro da lata vai diminuindo, a pressão que o ar está exercendo lá dentro da lata vai diminuindo e faz com que a pressão externa se torne muito grande e impeça que o óleo vaze da lata. Impede a saída do óleo. Quando você tem dois furinhos, por um lado vai estar saindo o óleo e pelo outro furinho vai estar entrando ar, que vai manter a pressão tanto dentro da lata quanto da atmosfera iguais e permite a saída do óleo normalmente. Então você precisa de dois furinhos na lata de óleo para fazer com que ele saia. Do contrário, se você fizer um furo apenas, parte do óleo vai sair. Uma pequena parte, uma pequena porção, mas logo depois ele vai prender e não vai sair mais. A pressão atmosférica vai segurar a saída do líquido. Outro exemplo são os potes de requeijão ou de molho de tomate com um pequeno lacre de borracha ou plástico no centro da tampa. Basta retirar o lacre para poder levantar a tampa facilmente. Antes de tirar o lacre, a pressão do ar dentro do recipiente é menor do que fora e assim a pressão atmosférica do lado de fora segura a tampa. Quando o lacre é liberado, entra ar pela tampa e as pressões se igualam. Vamos pensar um potinho de requeijão ou de massa de tomate, o que quer que seja, que tenha um lacrezinho desses de borracha ou de plástico, enfim. Quando foi fechado esse pote, foi tirado todo o ar que tinha dentro dele e fechado rapidamente. Então, lá dentro, a pressão atmosférica é muito pequena. A pressão do ar lá dentro é muito pequena. A pressão atmosférica tenta entrar nessa pressão menor, tenta se igualar. Então, a pressão atmosférica está prendendo a tampa, está forçando a tampa a ficar ali. Como não tem nenhum buraquinho na tampa, ela não consegue entrar para se igualar. Quando você retira esse lacrezinho, o ar da pressão atmosférica, ele entra por esse buraquinho que tem ali. Igualando as duas pressões, você consegue abrir a tampa com facilidade. O funcionamento, então, basicamente é esse das latas de requeijão que tem esse lacrezinho. Você precisa retirar para poder abrir a lata. Do contrário, a pressão atmosférica sobre a tampa impede que você abra ela. E como medir a pressão atmosférica? A existência da pressão atmosférica foi demonstrada pela primeira vez em pesquisas realizadas pelos cientistas italianos, evangelista Torricelli e Vicenzo Viviani. Eles procuraram explicar por meio por que as bombas de água de sucção e sifões somente conseguiam captar água do sul e são localizadas a, no máximo, cerca de 10 metros de profundidade. Mais do que 10 metros de profundidade, se fosse o poço, não conseguiria captar, tirar a água. Aqueles, utilizando aqueles pistões, enfim, aquelas manivelas que você tinha de girar para, de forçar para bombear a água. Se fosse maior do que 10 metros de profundidade, então você não conseguia retirar a água daquele poço. E eles queriam saber o porquê. Em 1643, Viviani realizou um experimento idealizado por Torricelli para tentar explicar essa limitação. Ele colocou o mercúrio em um tubo de 1 metro de altura, fechado em uma das pontas. Então, uma das pontas era um tubo de mercúrio e uma delas estava fechada, na outra ele introduziu o mercúrio até preencher completamente. Em seguida, mergulhou o tubo invertido em um recipiente também com mercúrio e observou que um pouco do metal contido no tubo desceu para o recipiente e a coluna de mercúrio ficou com 76 centímetros de altura. Então, ele tinha um tubo de mercúrio e uma outra bacia, um outro recipiente com mercúrio também. Aí, ele virou o tubo de ponta cabeça, tampando, colocou dentro da bacia com mercúrio e liberou, então ele estava tampando com o dedo. Aí, ele percebeu que o mercúrio desceu até atingir 76 centímetros de altura e lá dentro ficou com o vácuo, ou seja, sem ar e sem exercer pressão da atmosfera. O mercúrio parou de sair do tubo porque foi impedido pelo ar, ou seja, pela pressão atmosférica. Ao atuar na superfície do mercúrio contido no recipiente, a pressão exercida pelo ar conseguiu equilibrar a pressão exercida pela coluna de 76 centímetros de mercúrio. Vamos pensar na gravidade. A gravidade atrai todos os corpos para próximo da superfície, certo? Essa coluna de mercúrio, o objetivo dela seria, segundo a gravidade, seria esvaziar até ficar todo vazio o recipiente. Todo vazio não, mas até esse tubo ficar todo vazio da mesma altura que o recipiente, certo? A gravidade puxou. Só que nesse caso aqui, a pressão atmosférica, ela está atuando sobre o líquido. O líquido está exercendo uma força, um peso, ele tem um peso, mas a pressão atmosférica também está exercendo uma força sobre esse líquido, empurrando ele para dentro do tubo. E esse equilíbrio encontrado entre a gravidade e a pressão atmosférica e o mercúrio foi de 76 centímetros. Como o experimento foi realizado no nível do mar, chegou-se à conclusão de que a pressão atmosférica nessa altitude equivale, em média, à pressão exercida por uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio, representados por 760 milímetros de Hg. Hg é mercúrio, o símbolo químico do mercúrio. Essa pressão é atualmente definida como uma atmosfera. Então, essa força foi convertida por uma força e ela vai ser representada como uma atmosfera no nível do mar. Se nós estivéssemos sobre uma montanha, quando fizéssemos esse experimento com os tubos de mercúrio e tal, provavelmente a pressão atmosférica seria menor. Ou seja, o líquido, o mercúrio, iria descer alguns centímetros a mais. Porque não tem uma atmosfera inteira. Tem parte da atmosfera só. Para ela ser inteira, teria que ser no nível do mar. Daí, a coluna da atmosfera é maior. A pressão de uma atmosfera é equivalente àquela exercida por uma coluna de cerca de 10 metros de água. O que explica as bombas e os sifões conseguirem puxar água de profundidades de até 10 metros. Se eu fosse substituir, por exemplo, o mercúrio, o mercúrio tem um peso maior. Ele é formado por mais átomos. Os átomos que formam o mercúrio têm um peso maior. Se eu fosse fazer esse experimento com água, por exemplo, Eu teria de ter um tubo de 10 metros de água Para a pressão atmosférica equivaler a esse tubo. Para realizar esse experimento. Essa diferença se dá porque a água é menos densa, ou seja, tem um peso menor do que o mercúrio. Isso quer dizer que um litro de água tem um quilo, tem massa menor do que um litro de mercúrio, Que tem 13,6 quilos. Então, o mercúrio tem uma massa muito maior do que a água. Se eu utilizasse esse experimento ali com a barra de 10 metros de água, de altura, cheia de água, A barra de 10 metros iria se manter cheia, não iria diminuir. E é isso que acontece com as bombas d'água. As bombas d'água conseguem captar até 10 metros de profundidade a água, Justamente porque, essas bombas manuais, né? Justamente porque a pressão de uma atmosfera é equivalente a 10 metros de água. Quanto maior for a profundidade, se eu, por exemplo, entrar no mar e afundar 10 metros dentro do mar, Eu vou ter duas atmosferas sobre mim. Uma atmosfera formada de gases, e a outra que vai ter relação com os 10 metros de água que vão estar sobre mim. Se eu descer para 20 metros de profundidade no mar, eu vou ter uma atmosfera sobre mim, Uma atmosfera dos 10 metros d'água, e mais uma atmosfera dos outros 10 metros d'água, Porque eu vou estar a 20 metros de profundidade. Se eu for a 30 metros de profundidade, a pressão atmosférica vai ser de 4 atmosferas. 10, 20, 30 metros, e mais uma da atmosfera do ar. Então, 10 metros de água corresponde, ou equivale, a uma atmosfera de pressão. Certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações, E nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri